E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Aqui quem fala é o Emerson do canal Emerson Weasley O canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Se você quiser estar por dentro de tudo que acontece no arrocha e na rochadeira Se inscreva no canal e ative as notificações Porque quase todos os dias eu estou postando vídeo novo aqui no canal Agora nós vamos falar um pouco sobre a história de um dos caras que está estourado na Bahia e em todo o Nordeste Turma do Cangaceiro Tamo junto rapaziada, é nóis Um dos novos fenômenos da rochadeira Uma voz brilhante que vem conquistando uma legião de fãs com sua carisma É impossível escutar e não se balançar Fique agora com a história da turma do Cangaceiro Emanuel Aguiar Santos Mais conhecido como Turma do Cangaceiro Nasceu no dia 3 de maio de 1999 Na cidade de Manuel Vitorino, Bahia Filho de Dona Cida, Kanga vem de uma família humilde Onde ele sempre agradece a sua mãe Onde segundo ele, ela é sua maior inspiração E tem ela como sua maior heroína E logo em sua infância, Kanga foi percebendo seu lado de artista E ele começou sua carreira mexendo em rádio Pois na rádio ele era locutor em um jogo de internet E por lá ele começou a pegar seu primeiro público E logo depois ele começou a ser humorista de rádio E seu nome era DJ Cangaceiro E sempre ele se inspirava em MC da Leste Foi quando ele começou a cantar na igreja E logo depois, Kanga começou a participar da banda Soldários Uma banda em que ele criou com seus amigos da cidade E em 2016, ele criou a banda Turma do Cangacinho Devido seu nome na rádio ser DJ Cangaceiro Mas no começo ele sofria bastante crítica Pois as pessoas falavam que ele queria invejar do Rei da Cacimbia Foi quando também, ele à procura de um tecladista Os seus amigos lhe apresentaram Lampião Que hoje eles formam uma dupla inseparável E de lá pra cá, foi um sucesso atrás do outro E é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amiga Olha o que ela faz no baile funk com as amiga É muito explosiva, não brinca com ela não Ela bate, bate com o bumbum no calcanhar Ela bate, bate com o bumbum no calcanhar Ela bate, bate com o bumbum no calcanhar Música Pacuí é longo pra toda mulher Ela dança no estômago na pista Novinha safada Ela dança, ela dança, ela dança Ela dança, ela dança E sarra vai, para, pensa, me olha E sarra vai, para, pensa, me olha E sarra vai, para, pensa, me olha E sarra vai, mando o joelho, para Faz a fila indiana pra sentar na minha motoga Faz a fila indiana pra sentar na minha motoga Faz a fila indiana pra sentar na minha motoga Faz a fila indiana, é assim ó Sentou Essa novinha no meio do fluxo, tá toda, toda se desibindo. Dá risadinha pra mim, dá uma chance novinha. Dá uma risadinha pra mim, dá uma chance novinha. Rapidamente ela teme o bobo, rapidamente. A menina que fez, pras menina aí descendo de uma vez. Essa aqui foi a menina que fez, vai menina desce, desce, vai. Soca com fotos maloca, soca, soca, soca com fotos maloca. Se ela cansar de sentar a noite inteira, olha essa menina vem jogar com a bunda. Vai jogar bunda, vem jogar bunda, vai jogar bunda. O Canguinha que lançou, faz mulher ficar à vontade. Senta no grave, fica no grave, fica no grave, fica no grave, fica no grave. Senta no grave. E também em 2018, que a banda Turma do Cangaceiro fica bem mais conhecida na Bahia e em todo o Nordeste. Com a música Vai Gostosa, que recontabiliza mais de 5 milhões de visualizações no YouTube. Vai devagar, só gostosa. Devagarinho que ela gosta. As minas da vila, não. As minas da vila é foda. Joga a bunda na tropa. Vai devagar, só gostosa. Devagarinho que ela gosta. E agora em 2019, a banda Turma do Cangaceiro lançou várias músicas de sucesso. Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda balançar. Alçona, alçona, mexe essa raiva balançando sem parar. Vem ver bunda, vem ver bunda. Vem ver bunda, vem ver bunda. Nilson Cedez, o moral de novo para o Paraíso Bahia. Ok, continuamos Enquanto ele cometia o ato, ele continuava batendo na minha boca E bom rapaziada, esse foi um pouco da história da turma do cangaceiro Espero que vocês tenham gostado Se gostou, por favor, se inscreve no canal e ative as notificações E deixe o seu like para ajudar o canal E me segue lá no meu Instagram, emersonyoutuber Lá você fica sabendo antes de o vídeo ser postado E comenta aqui embaixo o que vocês acharam da história da turma do cangaceiro E comente também a qual história vocês querem que eu traga no próximo vídeo Um abraço e até o próximo E aí E aí E aí E aí